Como é que tá o Gil? O cabelo tá legal? Tá legal. Tá aí? Podemos? Podemos. Então vamos lá. Bom pessoal, pra quem não sabe, eu comecei a minha carreira na década de 90, trabalhando ao lado do Gil Gomes, que me inspirou a dar continuidade nas ocorrências de rota, a documentários. Claro que ninguém melhor do que ele, pra contar pra nós o que é a rota. Eu fiz muitas ocorrências, eu fiz muitas ocorrências, geralmente com a prisão ou a morte dos bandidos. Rota é rota, rota é respeito, rota é respeito. Eu me lembro de uma matéria que eu fiz com o Elias Júnior, foi um assalto a uma madeireira, a uma loja madeireira, foi na rodovia em Guarulhos. A rota encarou os bandidos. Eles tentaram fugir, tentaram se evadir, tentaram enfrentar a rota. Infelizmente para eles, uma rota passou por ali. E as armas da rota, os bandidos que assaltaram. Um, dois, três, quatro. Este morreu. Este também morreu. Este outro morreu também. E este quarto elemento também morreu. Ficou uma reportagem a respeito. Foi com o Elias, meu amigo. Lembrar. Quantas e quantas e quantas reportagens eu fiz. Fiz com o próprio Elias. Uma reportagem que eu não esqueço. Zona Sul, na linha do trem, três mortos, inclusive uma mulher. Eram três ou quatro mortos. No centésimo primeiro distrito policial. Foi uma violenta troca de tiros. Perfeitamente. Foi tiro para todo lado. Bastante. Muito tiro por ali. Muito tiro. Felizmente, nada de grave com os policiais. Porque ser policial não é fácil. Subir aquela escadaria, com os elementos na frente, atirando e tentando desesperadamente fugir. Naquele momento, dá uma... É um negócio, né, sargento? É, realmente. Não é fácil uma situação dessa, né? Aqui se separa homem de menino. Isso, realmente. E para fechar essa matéria, estou com o meu amigo Elias Júnior, dizendo... Gil Gomes lhes diz... Gil Gomes lhes diz... Bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer horário, a Rota lhes diz... Bom dia, boa tarde, boa noite. Tranquilidade para São Paulo. Mas eu digo... Gil Gomes lhes diz... Bom dia, boa tarde, boa noite. Corra Rota. Corra Rota.